A flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum